A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele ligou. E então? Ele ligou toda a gente? Inclusive é a mim. Estou? David? Estás em Portugal? Obrigado por ouvir essas minhas preces. Ele está de volta. Já pensaste o que é que ele vem cá fazer? E se ele vier por causa do Simão? E se ele vier por tua causa? Ele também ligou para ti, Simão? Para tua informação, ele ligou a toda a gente que está aqui antes mesmo de ligar para ti. Por causa desse gajo eu nunca mais confio em ninguém. Tu estavas apaixonado por ele. Parecemos quatro putos da escola. Em vez para os tu um baile de finalistas. Nunca mais falaste com ele. Manda-lhe umas mensagens, mas nunca respondeu. E hoje? Respondeu? Vem cá para mim, Francisco. Ele tentou falar comigo. Tu vais mesmo fazer um filme sobre nós? Mas não te preocupes. Eu mudo os nomes. Ninguém vai saber que és tu. Tu e o Francisco têm um plano. O Francisco está à espera dele. As coisas tiverem assim bem. Nós não precisámos estar a ter esta conversa por causa do Tufu. Não é! Um tom cinema qualquer e tu sabes disso! Não é golpe de sol. É golpe de calor. Não é golpe de calor. Não é golpe de calor. É golpe de calor. É golpe de calor. Obrigado.